SESSÃO 1 CAPÍTULO 3 VER NÃO É CRER Uma parte tão grande do universo parece ser de uma maneira, mas na realidade é de outra. Que me pergunto às vezes se não há uma conspiração em andamento com o intuito de desconcertar os astrofísicos. São muitos os exemplos dessas tolices cósmicas. Nos tempos modernos, aceitamos como natural o fato de que vivemos em um planeta esférico. Mas a evidência de uma Terra chata pareceu bastante clara aos pensadores durante milhares de anos. Ora, basta olhar ao redor, sem as imagens dos satélites, é difícil convencer-se de que a Terra é tudo menos chata, mesmo quando se olha para fora de uma janela de avião. O que é verdade sobre a Terra é verdade sobre todas as superfícies lisas na geometria não euclidiana. Uma região suficientemente pequena de qualquer superfície curva é indistinguível de um plano chato. Há muito tempo, quando as pessoas não viajavam para longe de seu local de nascimento, uma Terra chata sustentava a visão para seus egos, de que sua cidade natal ocupava o centro exato da superfície da Terra, e de que todos os pontos ao longo do horizonte, à beirada de seu mundo, estavam igualmente distantes dela. Como se poderia esperar, quase todo o mapa de uma Terra chata é traçado pela civilização que a desenha como se estivesse em seu centro. Agora levante os olhos. Sem um telescópio, você não consegue dizer a que distância se encontram as estrelas. Elas mantêm seus lugares nascendo e pondo-se como se estivessem coladas na superfície interna de uma tigela de cereais escura virada de cabeça para baixo. Assim, por que não pressupor que todas as estrelas estejam à mesma distância da Terra, qualquer que seja essa distância? Mas elas não estão todas igualmente distantes. E, claro, não existe nenhuma tigela. Vamos admitir que as estrelas estejam espalhadas pelo espaço, aqui e acolá. Mas quão perto aqui e quão longe acolá? A olho nu, as estrelas mais brilhantes são mais de 100 vezes mais brilhantes que as mais pálidas. Assim, as pálidas estão obviamente 100 vezes mais longe da Terra. Não? Nada disso. Esse simples argumento pressupõe audaciosamente que todas as estrelas têm intrinsecamente uma luminosidade igual, o que, por conseguinte, torna as estrelas próximas mais brilhantes que as longínquas. As estrelas, entretanto, apresentam uma gama espantosa de luminosidades que abarca 10 ordens de magnitude. 10 potências de 10. Assim, as estrelas mais brilhantes não são necessariamente as mais próximas da Terra. De fato, a maioria das estrelas que vemos no céu noturno é de uma variedade altamente luminosa, e encontram-se extraordinariamente distantes. Se, em sua maioria, as estrelas que vemos são altamente luminosas, então, por certo, essas estrelas são comuns por toda a galáxia. De novo, nada disso. As estrelas de alta luminosidade são as mais raras de todas. Em qualquer volume considerado de espaço, elas são menos numerosas que as estrelas de baixa luminosidade numa base de uma em mil. A produção prodigiosa de energia das estrelas de alta luminosidade é o que nos torna capazes de vê-las através de grandes volumes de espaço. Vamos supor que duas estrelas emitam luz à mesma taxa, o que significa que possuem a mesma luminosidade. Mas uma está 100 vezes mais distante de nós que a outra. Seria de esperar que tivesse um centésimo do brilho da outra? Não. Isso seria fácil demais. O fato é que a intensidade da luz diminui em proporção ao quadrado da distância. Assim, nesse caso, a estrela distante parece 10 mil vezes mais fraca do que a estrela mais próxima. O efeito dessa lei do inverso do quadrado é puramente geométrico. Quando a luz da estrela se espalha em todas as direções, ela se dilui a partir da crescente concha esférica do espaço pelo qual se move, a área de superfície dessa esfera aumenta em proporção ao quadrado de seu raio. Você talvez se lembre da fórmula área igual a 4πr², o que força a intensidade da luz diminuir na mesma proporção. Tudo bem, nem todas as estrelas estão à mesma distância de nós, nem todas são igualmente luminosas. Aquelas que vemos são altamente pouco representativas, mas estão, sem dúvida, estacionárias no espaço. Por milênios, as pessoas compreensivelmente consideraram as estrelas fixas, um conceito evidente em fontes tão influentes como a Bíblia. E Deus as colocou no firmamento do céu. Gênesis 1, 17. E o Almagesto, de Cláudio Ptolomeu, publicado por volta de 150 d.C., em que ele argumenta sólida e persuasivamente que não existe movimento. Em suma, se você admite que os corpos celestes se movem individualmente, então suas distâncias, medidas a partir da Terra para o alto, devem variar. E isso forçará que os tamanhos, os brilhos e as separações relativas entre as estrelas também variem de ano para ano. Mas nenhuma dessas variações é aparente. Por quê? Você apenas não esperou o tempo suficiente. Edmund Halley, famoso pelo cometa de mesmo nome, foi o primeiro a compreender que as estrelas se moviam. Em 1718, ele comparou as posições modernas de estrelas com as mapeadas pelo astrônomo grego do século II a.C., Hiparco. Halley confiava na acuidade dos mapas de Hiparco, mas também se beneficiou de uma base de referência estabelecida há mais de 18 séculos como ponto de partida para comparar as posições antigas e modernas das estrelas. Ele logo observou que a estrela Arcturo não estava onde se encontrava outrora. A estrela tinha realmente se deslocado, mas não o bastante, dentro do período de vida de um ser humano, para que o movimento fosse observado sem a ajuda de um telescópio. Entre todos os objetos do céu, sete não tiveram a pretensão de estar fixos. Pareciam errar contra o céu estrelado e, assim, foram chamados de planetes ou errantes pelos gregos. Você conhece todos os sete. Os nomes para o dia da semana, em vários idiomas de origem latina, podem remontar a eles. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, o Sol e a Lua. Desde os tempos antigos, considerava-se corretamente que esses errantes se encontravam mais próximos da Terra do que estavam as estrelas, mas cada um deles girando ao redor da Terra, que estava no centro de tudo. Aristarco de Samos foi o primeiro a propor um universo centrado no Sol, no século III a.C. Mas aquela época era óbvio para qualquer pessoa atenta que, independentemente dos movimentos complicados dos planetas, eles e todas as estrelas no pano de fundo giravam ao redor da Terra. Se a Terra se movia, nós, certamente, sentiríamos. Argumentos comuns da época incluíam Se a Terra girasse sobre um eixo, ou se movesse pelo espaço, as nuvens no céu e os pássaros em voo não ficariam para trás? Eles não ficam para trás. Se desse um salto vertical, você não aterrissaria num lugar muito diferente com a Terra se movendo rapidamente embaixo de seus pés? Você não aterrissaria num lugar diferente. E se a Terra se movesse ao redor do Sol? O ângulo em que vemos as estrelas não mudaria continuamente, criando um deslocamento visível nas posições das estrelas no céu? O ângulo não muda, ao menos não visivelmente. A evidência dos pessimistas era convincente. Quanto aos dois primeiros casos, a obra de Galileu Galilei demonstraria mais tarde que, ao sermos transportados pelo ar, nós, a atmosfera e tudo mais ao nosso redor, somos levados adiante com a Terra que gira e percorre sua órbita. Pela mesma razão, se você está no corredor de um avião em voo e pula, você não é catapultado para além dos assentos traseiros, nem fica pregado contra as portas do banheiro. No terceiro caso, não há nada de errado com o raciocínio, exceto que as estrelas se acham tão distantes que é preciso um telescópio poderoso para ver as mudanças sazonais. Esse efeito só seria medido em 1838 pelo astrônomo alemão Friedrich Wilhelm Bessel. O universo geocêntrico tornou-se um pilar do Almagesto de Ptolomeu, e a ideia preocupou a consciência científica, cultural e religiosa até a publicação em 1543 de Revolution Nimbus, em que Nicolau Copérnico colocou o Sol, em vez da Terra, no centro do universo conhecido. Por mais assustador que tenha sido o efeito angustiante dessa obra herética sobre o establishment da época, Andreas Oziander, um teólogo protestante que supervisionou os últimos estágios da impressão, escreveu um prefácio não autorizado e não assinado para a obra, em que alega não tenho dúvidas de que certos eruditos, agora que a novidade da hipótese desta obra tem sido amplamente divulgada, pois ela estabelece que a Terra se move e que o Sol está parado no meio do universo, estão extremamente chocados. Mas não é necessário que essas hipóteses sejam verdadeiras? Nem mesmo prováveis. Basta que elas produzam cálculos que concordem com as observações. 1999, página 22. O próprio Copérnico tinha consciência da encrenca que estava prestes a causar. Na dedicatória do livro, dirigido ao Papa Paulo III, Copérnico observa, Estou bem inconsciente, Santo Padre, de que assim que certas pessoas compreenderem que neste livro que escrevi sobre as revoluções das esferas do universo, atribui certos movimentos ao globo da Terra. Elas vão imediatamente clamar para que eu seja expulso sob vaias do palco por causa dessa opinião. 1999, página 23. Mas logo depois que o fabricante de óculos holandês Hans Lieperschey inventou o telescópio em 1608, Galileu, usando um telescópio de sua própria lavra, viu Vênus passar por fases. E quatro luas que orbitavam Júpiter, e não a Terra. Essas e outras observações foram pregos no caixão geocêntrico, tornando o universo heliocêntrico de Copérnico um conceito cada vez mais convincente. Como a Terra já não ocupava um lugar único no cosmos, a Revolução Copernicana, baseada no princípio de que não somos especiais, tinha oficialmente começado. Agora que a Terra estava na órbita solar, assim como seus irmãos planetários, onde é que essa mudança colocava o Sol? No centro do universo. Não? Não havia como. Ninguém iria cair nessa cilada de novo. Violaria o princípio copernicano recém-cunhado. Mas vamos investigar para ter certeza. Se o Sistema Solar estivesse no centro do universo, então para onde que olhássemos no céu, veríamos aproximadamente o mesmo número de estrelas? Mas se o Sistema Solar estivesse mais para o lado de algum lugar, veríamos, presumivelmente, uma grande concentração de estrelas numa direção, a direção do centro do universo. Em 1785, tendo contado as estrelas por toda parte no céu e estimado grosseiramente suas distâncias, o astrônomo inglês Sir William Heschel concluiu que o Sistema Solar estava realmente no centro do cosmos. Pouco mais de um século mais tarde, o astrônomo holandês Jacobus Cornelius Capitain, usando os melhores métodos existentes para calcular as distâncias, procurou verificar de uma vez por todas a localização do Sistema Solar na galáxia. Quando vista por um telescópio, a faixa de luz chamada Via Láctea se converte em concentrações densas de estrelas. Contagens cuidadosas de suas posições e distâncias produzem números semelhantes de estrelas em toda a direção ao longo da própria faixa. Acima e abaixo dela, a concentração de estrelas cai simetricamente. Não importa para onde você olhar no céu, os números vêm a ser mais ou menos os mesmos que surgem na direção oposta, a 180 graus de distância. Capitain dedicou uns 20 anos para preparar seu mapa do céu, que, sem dúvida, mostrava o Sistema Solar localizado dentro do 1% central do Universo. Não estávamos no centro exato, mas bastante perto para recuperar nosso legítimo lugar no espaço. Mas a crueldade cósmica continuou. Pouco se sabia à época. Especialmente Capitain não sabia que a maioria das linhas de visão para a Via Láctea não percorre todo o caminho até o fim do Universo. A Via Láctea é rica em grandes nuvens de gás e poeira que absorvem a luz emitida por objetos atrás delas. Quando olhamos na direção da Via Láctea, mais de 99% de todas as estrelas que deveriam ser visíveis para nós estão bloqueadas para a visão por nuvens de gás dentro da própria Via Láctea. Então, presumir que a Terra estivesse perto do centro da Via Láctea, o Universo então conhecido, era como andar numa grande e densa floresta e depois de uma dúzia de passos afirmar ter chegado ao centro simplesmente porque se vê o mesmo número de árvores em toda e qualquer direção. Em 1920, mas antes que o problema da absorção de luz fosse bem compreendido, Harlow Shapley, que deveria se tornar diretor do Observatório do Harvard College, estudou o traçado espacial de aglomerados globulares na Via Láctea. Os aglomerados globulares são concentrações comprimidas de até um milhão de estrelas e são vistos facilmente em regiões acima e abaixo da Via Láctea, onde o mínimo de luz é absorvido. Shapley raciocinava que esses aglomerados titânicos deveriam torná-lo capaz de determinar o centro do Universo, um lugar que, afinal, teria certamente a concentração mais elevada de massa e a gravidade mais forte. Os dados de Shapley mostravam que o sistema solar não está em nenhum lugar próximo ao centro da distribuição dos aglomerados globulares e, assim, em nenhum lugar perto do centro do Universo conhecido. Onde estava esse lugar especial que ele encontrou? Há 60 mil anos-luz de distância, aproximadamente, na mesma direção, porém muito mais além das estrelas que compõem a constelação de Sagittário. As distâncias de Shapley eram demasiado grandes por mais que um fator 2, mas ele estava certo a respeito do centro do sistema de aglomerados globulares. Coincide com o que foi mais tarde considerado como a fonte mais poderosa de ondas de rádio no céu noturno. As ondas de rádio não são atenuadas por gás e poeira interpostos. Os astrofísicos acabaram identificando o local de pico das emissões de rádio como o centro exato da Via Láctea, mas não antes que mais um ou dois episódios de Ver Não É Crer tivessem ocorrido. Mais uma vez, o princípio copernicano tinha triunfado. O sistema solar não estava no centro do universo conhecido, mas bem longe nos subúrbios. Para egos sensíveis ainda estava ok. Sem dúvida, o vasto sistema de estrelas e nebulosas a que pertencemos compreendia o universo inteiro. Certamente estávamos onde se dava a ação. Nada disso. Em sua maioria, as nebulosas no céu noturno são como universos-ilha, assim como foi proposto recentemente no século XVIII por várias pessoas como o filósofo sueco Emmanuel Svedenborg, o astrônomo inglês Thomas Wright e o filósofo alemão Immanuel Kant. Em An Original Theory of the Universe, Uma Teoria Original do Universo, em 1750, por exemplo, Wright especula sobre a infinitude do espaço, preenchida com sistemas estelares afins à nossa própria Via Láctea. Podemos concluir que, como a criação visível deve estar cheia de sistemas siderais e mundos planetários, a imensidão sem fim é uma ilimitada plenitude de criações não dissemelhante do universo conhecido, que isso com toda a probabilidade seja o caso real, torna-se em algum grau evidente pelos muitos lugares enevoados mal perceptíveis por nós. Até o momento, sem nossas regiões estreladas, nos quais, embora existam espaços visivelmente luminosos, nenhuma estrela ou corpo constituinte pode ser possivelmente distinguido. Esses, com toda a probabilidade, talvez sejam criação exterior, formando fronteira, remotos demais até para o alcance de nossos telescópios. Página 177 Os lugares enevoados de Wright são, de fato, conjuntos de centenas de bilhões de estrelas, situados muito longe no universo e visível, principalmente acima e abaixo da Via Láctea. Que a Via Láctea é apenas uma das multidões de galáxias que compreendem o universo foi uma das descobertas mais importantes na história da ciência. Ainda que nos tenha feito sentir diminutos de novo, o astrônomo subversivo foi Edwin Hubble, em homenagem a qual o telescópio espacial Hubble foi nomeado. A evidência subversiva veio na forma de uma chapa fotográfica tirada à noite de 5 de outubro de 1923. O instrumento subversivo foi o telescópio de 2,5 metros no Observatório Mount Wilson, à época, o mais potente do mundo. O objeto cósmico subversivo foi a Nebulosa de Andrômeda, uma das maiores no céu noturno. Hubble descobriu um tipo altamente luminoso de estrela dentro de Andrômeda, que já era familiar aos astrônomos por levantamentos de estrelas muito mais perto de casa. As distâncias até as estrelas próximas eram conhecidas, e seu brilho variava apenas com a distância. Aplicando a lei do inverso do quadrado para o brilho da luz estelar, Hubble deduziu uma distância para a estrela em Andrômeda, situando a Nebulosa muito além de qualquer estrela conhecida dentro de nosso próprio sistema estelar. Andrômeda era, na realidade, uma galáxia inteira, cuja penugem podia ser determinada em bilhões de estrelas, todas situadas a mais de 2 milhões de anos-luz de distância. Não só estávamos no centro das coisas, mas da noite para o dia, a galáxia inteira da Via Láctea, a última medida de nossa autoestima, foi reduzida a uma mancha insignificante num universo multibilionário de manchas que era imensamente maior do que qualquer um tinha antes imaginado. Embora a Via Láctea tenha se revelado apenas um entre incontáveis galáxias, não poderíamos ainda estar no centro do universo? Apenas 6 anos depois que Hubble nos rebaixou de status, ele reuniu todos os dados disponíveis sobre os movimentos das galáxias. Descobriu-se que todas as galáxias estão recuando, afastando-se da Via Láctea a velocidades diretamente proporcionais às suas distâncias de nós. Finalmente, estávamos no meio de algo grande. O universo estava em expansão e éramos o seu centro. Não, não íamos ser enganados de novo. Só porque parece que estamos no centro do cosmos, isso não significa que estamos. Na realidade, uma teoria do universo estiver à espera nos bastidores desde 1916, quando Albert Einstein publicou seu artigo sobre a relatividade geral, a moderna teoria da gravidade. No universo de Einstein, o tecido do espaço e tempo se deforma na presença da massa. Essa deformação e o movimento dos objetos em relação a ela é o que interpretamos como a força da gravidade. Quando aplicada ao cosmos, a relatividade geral permite que o espaço do universo se expanda, levando suas galáxias constituintes com ele para o passeio. Uma consequência extraordinária dessa nova realidade é que o universo parece a todos os observadores de toda e qualquer galáxia como se estivesse se expandindo em torno delas. É a mesma ilusão da autoimportância quando a natureza engana não só seres humanos sem-cientes na Terra, mas todas as formas de vida que já existiram em todo o espaço e tempo. Mas certamente há um único cosmos, aquele em que vivemos num delírio feliz. No momento, os cosmólogos não têm evidências de mais um universo, mas entendendo várias leis bem testadas da física a seus extremos ou mais além, podemos descrever o nascimento quente, denso e pequeno do universo como uma espuma fervilhante de espaço-tempo emaranhado propensa a flutuações quânticas, qualquer uma das quais poderia gerar um universo inteiro próprio. Nesse cosmos extraordinário, talvez ocupemos apenas um universo num multiverso que abrange incontáveis outros universos que estão sempre vindo a ser e deixando de ser. A ideia nos relega a uma parte embaraçosamente diminuta da totalidade, muito menos do que jamais imaginamos. O que pensaria Papa Paulo III? Nossa situação aflitiva persiste, mas em escalas cada vez maiores, Hubble resumiu a questão na sua obra de 1936, The Realm of the Nebulae, O Reino das Nebulosas, mas essas palavras poderiam ser aplicadas a todos os estágios de nosso mergulho nas trevas. Há sim, a exploração do universo finda numa nota de incerteza. Conhecemos nossa vizinhança imediata um tanto intimamente. Com a distância crescente, nosso conhecimento esmaece e esmaece rapidamente. Por fim, atingimos o limite indistinto, os limites máximos de nossos telescópios. Ali, medimos sombras e procuramos entre erros de medição fantasmagóricos marcos que não são substanciais. Página 201. Quais são as lições a serem aprendidas com essa viagem mental? Que os humanos são os mestres emocionalmente frágeis, perenemente bobos e irremediavelmente ignorantes de um ponto insignificantemente pequeno no cosmos. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.